e salve salve molecadinha sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vinicius Vieira rapaziada hoje vamos tá fazendo aquela pescaria família como faz tempo que eu não trago vídeo de pescaria aqui para o canal hoje eu vou tá gravando para vocês beleza aí eu mesmo vamos ver se vai tá saindo alguma coisa beleza não sei porque o tempo tá meio gelado família agora tá começando uma época de frio então não sei se vai tá saindo peixe mas eu vou tá gravando tudinho para vocês beleza então já deixa o like se você gosta de vídeo de pescaria comenta aí embaixo também família e se inscreve no canal se ainda não foi inscrito beleza então bora aqui ajeitar as coisas e partir para pescaria ajeitada nas traias é um molinetinho um grande molinete pegar uma traíra água e e buscar minhas lá na casa da minha sogra nossa vai embora fazer uma pescaria aí de lambari bagno hein vamos ver acertar hoje tá meia longe ainda vai lá também aqui rapaziadinho chegamos aqui no rio dando uma olhadinha como é que tá o lugarzinho água limpinha e aí e aí a pedrinha fica sentado aqui e pegar uns peixe aí não tá ajeitando as coisas aí logo nós tá e aí eu tô passando raiva ó ó ó e pegou já conta já tá só uma família ser louco Deu uma experimentadinha aí, mas até agora até agora nada mais até de noite tem chão ainda agora vai e aí rapaziada mudamos trajeto agora tá saindo os lambarizão não hein cê é louco não saiu nem os lambarizão grande agora vai tá dando uma olhadinha ali no poço que tinha ali embaixo ali mas falaram que tá soterrado de areia lá mas vai dar uma olhadinha lá uma experimentada vai que sair alguma coisa depois não sair nada não é volta aqui e fica aqui até a noite e a noite vai fazer uma pescaria de bagra aí rapaziada lugar vinha que não está aqui antigamente era só água e o tanto de areia agora que tá o beirãozinho que já tirei traíra o pezinho tá animado é rapaziada tá foda vou tentar aqui um pouquinho agora e se enganar nós voltamos para cima de novo tudo borboleta que louco aí só mirar o tamanho do corriguinho aqui ó só quem tava junto acredito que eu tirei traíra daqui ó hoje em dia tá raro pra caramba não acho que sai alguma coisa ainda em depois da noite ainda vai descer aqui para dar uma brincada para ver se sai alguma coisa e aí e aí e aí e aí e aí e aí Aí eu mordei bem minha cara Cortar o pezinho Deixar baixinho Só vi que ela fez o barulhinho do guiso dela Nossa Caralho, a moça dá o bote Ela dá o bote dele na minha cara Do lado meu sim Essa grossura assim Nossa que ele deu, eu fiquei em choque Caralho de foda Já anima a gente trabalhando Já animava Nossa, essa vez que eu entrei agora Lá no serviço lá que é louco Rapaz de céu Que bote que eu escapei de cobra lá É família, felizmente Deu ruim a pescaria nossa É louco Pegamos nada, nada, nada Agora já são Deixa eu ver Agora são 3 e 50 ainda Esperar escurecer agora Ver se há algum bagre Porque No barixo é Nem ia postar esse vídeo aqui mais Vou postar Já gravei mesmo Agora tá aí Vai sair família Estamos aqui esperando escurecer Tá ventando bastante No barinho não deu boa não Ao vivo Pra vocês agora Aí ó Que saiu aqui As caras Fiquei de cara Acho que é um carazinha Beleza Ó que saiu aqui Vou pegar aqui Ai meu dedo Ai Já se dá pra dar uma cabeçada Por isso que eu derrubo o perdi Aquele dia no rio lá Aí família Filápia Ó piazinha Largo mesmo Pegar tilápia no rio aqui Que eu saio Ninguém nunca pegou tilápia aqui louco Nem sabia que tinha E veio o outro Veio Veio Agora é tilápia também mano Falei Aí Segura Outra tilápia Ah não Ah não Você é louco A gente tá pescando no lugar errado Pô mas como Acabaram de soltar um cardume ali Olha isso Olha lá Caralho Fiquei de cara agora hein fiozinho Dominou Aí sim né mano Olha caiu dentro da sacola hein O bichão tá com sorte Quando o bicho tá com sorte não adianta Eu o que Joguei lá Já era a linha Perdei anzol Perdei tudo louco Nossa Vou pegar mais um Vou buscar mais um anzol lá em cima Vai lá pai Aproveita Vou pegar minha varinha de mão agora louco Aproveita que tá no horário Nossa Aqui pode louco Vamos ver Vai ver ó Agora é outra Maior que essa Caraca mano Acabaram de soltar um cardume de tilápia Pra você acha Verdade hein mano Ó Ao vivo Ó Ó Puxadona que deu Ah tá brincando comigo Primeiro passou as três Veio que não veio aqui pescar né Peguei outro então Tá brincando Escapou Escapou mano Escapou aqui hein Vai lá piazinha Aproveita mano Tá bom Se tá pegando tá bom Olha o que eu catei aqui família Pequeno véi Tô até seco bichão Tô até seco já Vamos esperar se pegar mais uma Eu vou lá buscar outra Eu vou buscar na varinha de mão É uma gigante agora Só pra você Nossa mas fiquei de cara agora com isso mano Que lápis aqui no bagulho Nossa ali tá o cardume mano Ó Só beliscando Ó Veio 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 Ah não Ah não Aí família Olha o tamanho da tilapa Vai buscar lá mano Traga aqui pra lá Olha lá no tamanhozinho Tá lá o tamanho da tilapa Ah Piazinha É muito largo mesmo mano Eu vou ir lá família Vou buscar na varinha lá Já volto aqui louco Nossa Só que já tá escurecendo Pra vocês verem o sol Já tá lá já Agora já Quase seis horas mano Daqui a pouco chegam os bagulhos Então Vou lá rapidão Já volto É família Como vocês viram hein Nossa Tocou com o sol Nossa Vocês viram aí Você é louco mano Tá pescando o dia inteiro Aqui agora Seis horas da tarde Vai começar a pegar tilapia No bagulho Que eu saiba nunca Ninguém pegou tilapia Perguntar pro meu sogro Aquele que pescava direto aqui Mas Que eu saiba Ninguém nunca pegou tilapia Aqui mano Olha o tamanho das tilapinhas Que tá saindo lá Tilapinha de palma Tá dando boa até Nossa Sorte mesmo do Piazão É da hora Agora mais lambariche É Não saiu nada Agora eu vou tá Foda que não levei nada Só Vou bater lá pra bater Passar a hora Até escurecer Pegar uns bagulhos Aí joguei lá Já enrosquei Já Serra é louco Agora ele tá pegando Agora eu vou lá Buscar minha Minha vara de mão Que é mais fácil de pegar Vou pegar uns óculos também Vou voltar ali Vão ficar ali Até escurecer agora Foda que é longinho Eu tô aqui Serra é louco Vou pegar as coisas rapidão Vou voltar lá Demorou? É isso aí família Deixa seu like Como vocês viram Achei que nem ia sair Nenhum peixe pra vocês Aí saiu Raridade ainda Beleza? Quase chegando ali já Vou dar uma olhada Nas coisas também Quando essas coisas tá pra cá E eu vou voltar lá Fechou família? Fui Aí família Cheguei aqui Caramba Caminhadinha É sério A motinha tá ali Pegar as coisas agora E voltar lá Nossa Fiquei de cara Viu esse guarnadinho inteiro Pescando aqui Pegamos nada Minha passou umas três Vem naquele lugar A braba Que ele foi lá E tentou lá Deu certo Nossa Ó tem uma Ele deixou uma Uma vara armada Aqui também Pra bagre Ele pegou um bagrinha Da Didi ali agora No postinho Que é mais fundo aqui As coisas Ó o lugarzinho Falei lá Deixa eu pegar minha varinha Aqui agora Ó vou levar essa vara aqui Já tá montada Só que Vou levar um anzol também Porque Vai que só no molineta Que tá pegando Daí ó Perda a viagem Então Aqui Pegar um anzol Deixa eu levar essa caixinha já Deixa eu levar essa caixinha já Família Deixa eu levar essas coisas aqui Anzol a caixinha Ah ele pediu pra eu levar o cesto Mas não vou levar não Botar na sacola Lá já era Aí família Cheguei aqui ó Peguei uns também Peguei uns trapinhas aí Cabral catou umas Mais de dez já Loco Tamo aqui Lá E aí Tão aí Vamos ver se eu pego Tentar pegar uma pra vocês E aí família Até agora só eu com Tio meu pegando nada Cê louco Só jogar e puxar 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 Agora dá uma quietada Mas aquela hora que cê é louco Vem família Ao vivo Dá uma vez de família Trouxe a GoPro aí Mas esqueci do cartão de memória Ó Ó Ó o vivem Vai vir uma boa agora Ó Ó Ó Que que louco Epa Aí família Que que saiu Pra nós Sabe canguinha Vou tirar ela aqui Não vai cortar minha linha Aí família Voltei aqui Já ia jogar e puxar Loco Vem caralho Vem tilápia Joguinha a tarde inteira Agora que não vai fazer a pescaria Nossa Né Ó Joguei lá Fogo não tá aguentando Os pernelões aqui mano Nossa Tá com a cara toda inchada Já Ó Perdi Ó família Acabou minha isca Colocar isso aqui já volto aí família Voltei Essa imagem no celular tá Uma bosta Não dá nada Isso vai ficar fraco já Se escurecer Ó Levou Veio Essa é pequenininha Só vou soltar Aí família Vou soltar aqui ó Levou a banha Ó Vou pegar a outra já Vê Vai leve então Vai Ah Comeu a isca Lá Levou Escapou Aí família Finalzinho de tarde Solzinho já tá se pondo Agora tô aqui Com a molinitinha aqui Rumeiro de novo Vamos ver se não vai tá subindo lá pra cima Vamos ficar por aqui mesmo Pescando Se não vai subir Vamos ficar por aqui Pescando um pouco Tá escurecer Que a minhoca já tá acabando também Daí Não sei se vai dar Ó a mão como é que tá Os borrachos do corrente Vivo Agora deu uma parada também já Nas tilápias Meu cunhado tá ali pra cima Ali ó Que ele tava mesmo Tô aqui Pra da corredeira Ó Tá querendo beliscar Fala que agora começou os lambarezinhos Puxar Agora tá foda Eles comem toda a isca Daí já tem pouca minhocas E as roupas que tem Aí eles pegam uns lambarezinhos Pequenininhos Pra tá Iscando pra bagra depois Vamos tentar um pouquinho Se não der nada Vai embora Nem sei quantos minutos de vídeo Que deve tá aí já Deve tá bastante pra caramba Ó Tá beliscandinho É os lambarezinhos Que tão tentando É isso aí família Saiu uns peixinhos aí Nossa Eu fiquei de cara De sair tilápia aqui Porque eu saio Nunca ninguém pegou tilápia Nesse rio aqui Vê se vai sair alguma coisa Que agora Aquetou bonito Ó Aê família Aê família Tão voltando Aê família Já nisso alegria Pegou mais de dez Mais de dez tilápia Deus abençoou a pescaria Saiu umas de mais de palma ali Mais de palma não né Um pau mais ou menos Um pau mais ou menos Um pau mais ou menos Mas não agindo se não tivesse vindo Na hora que nem chegou ali Tinha feito a mala Começou a puxar Agora parou Agora vai subir ali Tentar pegar uns bagres Com o resto da minhoca Sobrou e Partiu casa Olha a família Nossa Que família Estamos lá Agora estamos na pescaria Dos bagres Perdi dois bagres Já Uma foto que não era Pra vir gravar pra vocês Muito porque Só tô com o celular Só trouxe a GoPro E acabei Esquecendo de colocar O cartão de memória Nela Ficou ruim Tá pescando esse lugarzinho Minha cunhata lá pra cima Agora vou armar aqui Beleza Ficou vai pegar Pegando a imagem Ficou vai tá pegando a imagem boa aí Tentai Descaminho aqui Acho que meu anzal Tá muito pequeno Tem que trocar de anzal Não tá vindo jeito nenhum Já perdi de novo cara Só jogar e puxar Só jogar e puxar Mas o anzal tá muito pequeno Acabei de perder de novo Família Vou desligar a lanterna Que tá clareando na água Tentai 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 Obrigado.